Olá meus queridos amigos muito bom dia muito bom dia muito bom dia muito bom dia Começando gente com todo o carinho mais uma pílula do nosso amado evangelho pílula especial de domingo Você já sabe eu falo isso todos os domingos né mas eu tenho certeza que tem sempre gente nova chegando Começando a escutar pílula luz e paz claro para o seu coração e domingo para mim é um dia especial para pílula do evangelho Sempre gosto de trazer pílulas especiais porque eu sei que muita gente às vezes deixa de escutar pílula porque é domingo Vê se pode vem cá você deixa de beber água porque é domingo eu não deixo né você deixa de tomar seu cafezinho de tomar seu banho de cuidar da sua família Pois é curiosamente tem gente que não escuta pílula porque é domingo tem gente que não reza porque é domingo Tem gente que não medita porque é domingo eu não entendo a lógica das pessoas né Ah mas eu vou descansar ué mas cuidado seu espírito te cansa estranho né não Eu sei porque tem muita gente assim então quem não pensa assim a gente reforça com todo carinho E que seja um lindo domingo para você para sua família enfim para toda a humanidade né Em breve vai estar todo mundo vibrando de maneira positiva não só com a pílula não gente é com tudo Também no domingo no sábado no feriado e assim por diante Mas enfim hoje eu queria conversar com vocês sobre família É família a família Como é que anda sua relação com a sua família Como é que anda sua relação com as pessoas mais difíceis da sua família Gente no nosso bate-papo especial aqui de domingo Eu escolhi o tema família porque é claro 90% dos problemas que via de regra a gente enfrenta Que mais nos magoam mais nos dóem mais pesam na nossa alma é ligado à família Direta ou indiretamente é ou não é? Normalmente o que acontece são brigas em família É desentendimento com os pais com irmãos problemas de relacionamento com cunhado com a sogra E quando não é no nível né do problema do relacionamento é a preocupação De repente você se dá muito bem com as pessoas da sua família O que te faz sofrer exatamente por isso Você se dá tão bem também que na hora que alguém da sua família está sem dinheiro Na hora que alguém da sua família está doente Na hora que alguém da sua família não está bem te faz sofrer né Chega um ponto dependendo da proximidade que muitas pessoas falam Meu Deus, quiseram eu ter forças, condições de tirar esse problema das costas Do meu filho, do meu pai, da minha mãe para que eu pudesse passar por ele Para que você não precisasse passar por essa dor Então seja como for né Seja porque a gente está muito próximo Ou infelizmente por algum motivo distante de pessoas da nossa família Muitas vezes isso nos faz sofrer E eu queria conversar com vocês sobre isso Gente, do ponto de vista espiritual, o que é a família? Família é uma escola É uma grande universidade do espírito Em que nós somos matriculados pela lei divina E atraímos os alunos né Pela lei de causa e efeito Para que juntos dentro de um mesmo lá A gente tenha todas as condições necessárias Para que a nossa alma madureça, cresça, evolua Ninguém está dentro da mesma família por acaso Embora muitas pessoas ainda não tenham essa consciência Ou não acredite nisso Você tem o pai que você tem A mãe que você tem Os irmãos que você tem Por causa de um motivo específico Então tome cuidado Porque muitas vezes a gente confunde as funções nossas na família O Bert Hellinger, um dos grandes pensadores que nós tivemos Nas últimas décadas fora do meio religioso E ao mesmo tempo aceito no meio espiritual O criador das constelações familiares Ajudou a difundir no mundo um conceito importantíssimo Através do seu trabalho notável Ele que desencarnou faz pouco tempo Quando ele mostrava que cada membro da família Tem o seu papel a ser cumprido E esse papel precisa ser respeitado E está totalmente alinhado com o que a espiritualidade superior nos ensina Vou te dar um exemplo Muitas vezes você tem um filho Que tem uma dificuldade de resolver problemas E seu filho é adulto E se você é um pai ou uma mãe superprotetor E se você quer resolver sempre os problemas do seu filho E você acha que está fazendo isso por amor Que está ajudando E na verdade está só atrapalhando Porque se você ama seus filhos Você tem que deixar que o seu filho resolva o problema dele Você tem que estar ali do lado dele Do lado dela Dando a orientação, o estímulo Mas ele e ela tem que andar com as próprias pernas Porque senão você vai ter um filho dependente Emocionalmente Em todos os níveis Que não vai conseguir ter uma vida Porque você está castrando o seu filho Porque você não deixa ele tomar a decisão dele Não deixa ele amadurecer Achando que está fazendo a coisa certa Ora, quem faz a coisa certa é Deus, gente E Deus deixa a gente tomar as nossas próprias decisões Deixa muitas vezes a gente cair Embora ele esteja do nosso lado Por quê? Porque ele entende que o nosso livre-arbítrio Precisa ser respeitado Então, ame seus filhos Mas lembre-se Você não é dono da vida deles É difícil entender isso, né? Mas isso faz a gente sofrer Porque a gente não entende a nossa função como pais Mas o oposto é verdadeiro Muitos filhos querem tomar a posição dos pais Então, de repente Se você não tomar cuidado Se você é um filho mais presente Mais responsável Corre o risco Se você tiver pai ou a mãe Que sejam mais frágeis emocionalmente De você querer ser pai do seu pai Ser mãe da sua mãe Isso está errado Do ponto de vista espiritual Cuidar dos pais Amar os pais É um dever moral Inclusive está entre os dez mandamentos Morrar pai e mãe Mas Jesus E principalmente lá atrás Deus não mandou dizer para a terra Tomar o lugar do pai e da mãe Cuidado com isso Honrar pai e mãe é uma coisa Querer tomar o lugar do pai e da mãe é outra E traz muito sofrimento Porque se você quer tomar o lugar do seu pai e da mãe Inverte Você castra seu pai e sua mãe Então, se você quer orientar Oriente Você acha que seu pai e sua mãe Estão fazendo coisas Que no seu julgamento Não são certos Oriente Mas lembre-se Se Deus quisesse Que você fosse o pai Do seu pai Ou a mãe da sua mãe Você não teria nascido filho Então, existe um bom motivo Para que isso aconteça Deixe os seus pais Serem pais E os pais Deixem os filhos Serem filhos Entende, meus amigos Muitas vezes Pela falta de maturidade A gente acaba criando Problemas desnecessários E aí muitas pessoas falam Mas Ricardo Mas isso não é frieza? Não, meu amigo E minha amiga querida Isso é amor É assim que Deus cuida de nós Você acha que Deus é frio? Claro que não Amar não significa ser pegajoso Amar não significa sufocar Amar não significa Querer controlar a vida do outro Amar não significa Querer tirar a dor do outro Se estamos evoluindo, meus amigos Todos nós passamos por situações Para o nosso amadurecimento Amar significa agir como um grande educador Que ensina, que orienta Mas que deixa que o aluno faça suas provas Que às vezes tenha notas baixas Que fique triste Porque isso vai fazer com que ele estude mais Amar significa mostrar o caminho certo Amar significa ser um ser humano maravilhoso Para que quem a gente ama Se inspire no nosso exemplo Para seguir o mesmo caminho E não querer caminhar a vida do outro Então, que Deus te abençoe muito nesse domingo Muita luz e paz E que você ame Incondicionalmente E amar incondicionalmente não é, gente Tomar o papel do outro É respeitar o papel do outro evolutivo E entender que a sabedoria divina é perfeita E cada um está onde precisa estar Nada acontece por acaso Tá bom? Fiquem com Deus E até breve Até muito, meus amigos Muito breve Tchau 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 Tchau